O que é isso? Epa! Venha rapazinha! É nesse lixo que transformaram o nosso país Olha o gol! Olha o gol! É sério, eu quase quebrei meu pé ali velho Opa! E aí? Eu sou o Marcos Sumiu! Mano eu tava meio sem ideia do que gravar Aí o que... Aí o que você faz nessa situação? Você pensa O que será que eu posso gravar né velho? Podemos dizer que esse vídeo foi feito Cagado Porque literalmente eu escrevi esse... Porque literalmente eu escrevi esse vídeo no banheiro Porra eu não devia ter falado isso Agora vocês acham que eu escrevi esse vídeo cagando Enfim! No vídeo de hoje vai ser Como reagir a um assalto Que merda hein! É! Foi isso que eu consegui pensar Que eu nunca... Ai meu cachorrinho bonitinho Dormi Nhenhen Mano eu nunca fui assaltado É o que menor? Se você não sabe Assalto é diferente do que roubo Roubo é mais ou menos assim Quem foi que roubou minha caneta aqui? Ou na moral enfia a caneta no cu E assalto é mais ou menos assim Para aí menor! Passa tudo! Ficou bom? O que queitei��요 Rapaziada Como eu nunca fui assoltado Bom... Até agora né Mas... Mas tem alguém ta vendo esse vídeo E tem que me assaltar Ou 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 ou... Faça o celular e fi! Kikkikkkkkkkkpkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkk Se o cara for tentar pegar o meu celular, eu não sei se eu posso pedir o chip e o cartão de memória, tá ligado? Ô filha da p***! Porque chip e cartão de memória é só uma coisa valiosa demais. Pô, é chatão ficar com um número novo, tem que ficar adicionando a pessoa no zap zapo. E é sempre a mesma mensagem pra Adão. Oi, meu nome é Pinto, esse é meu novo número, salva aí. Tamo junto. Eita! Cala lá, cozão! E no cartão de memória tem uns vídeos muito preciosos lá. Tipo, por exemplo, esse daqui. E eu realmente não sei se eu posso pedir pro assaltante, deixar eu ficar com o cartão de memória e o chip. Senhor assaltante! Opa! Com licença, eu sei que você tá fazendo seu trampo aí. E é muito chatão falar o que eu vou falar agora. Mas eu poderia ficar com o cartão de memória e o chip? Ah, véi, não posso, tá ligado? Sabe como é, tá ligado? Eu sou novo na firma e tenho que fazer o trabalho direito, tá ligado? Senão eu deixava, né? Só um... Aí desculpa. Pô, e eu tenho que cumprir régua, então me desculpa o que eu vou fazer agora com você. É melhor você deixar seu like, hein? E compartilhar esse vídeo. Senão, eu vou roubar sua mãe. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, hein? E esse celular que você tá usando pra ver esse vídeo, hein? Bonito, né? Impressa aí só pra me testar um negócio. E outra coisa que eu também não sei é quando eu estiver sendo assaltado. Se é pra mim reagir ou não. Porque nos filmes parece ser bem fácil. Oh, para aí, para aí, é um assalto. Acabou, respeito. Só que eu acho que na realidade seria um pouco diferente. Para isso de que um assalto... Ai, você tá de... Piu, morri. Pão. Outra coisa que eu também não sei é o que eu falaria para um assaltante. Oh, passa tudo. Não. Pra que eu vou passar alguma coisa pro cara se eu não tô com vontade? Uau, pra não morrer, né? Foda-se. Mas e aí, tá ligado? Fiz todos os requisitos que tinha que fazer. Fui assaltado e beleza. E aí, o que que eu faço? Uau, isso. Senta ali e chora. Mas e a polícia? Se você já sabia o que que tinha que fazer, o cara que perguntou. Só sentindo. Quem é o cara dessa vila porra toda? Quem é o cara que comanda essa porra? Oh. Oh, na moral. Deixa o seu like, tá ligado? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bom. Porque esse vídeo foi praticamente todo improvisado. E se você gostou, deixa o seu like. É só você apertar no botão aí, tá ligado? E tá tudo certo. Se você gostou do conteúdo e é novo aqui no canal, se inscreve, tá ligado? E ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, que você vai receber a notificação. Então, como sempre, um abraço do Goto. Eu vejo você no próximo vídeo. E fui!